Um vídeo transmitido pelos canais do governo federal. Esse vídeo da transmissão do evento em que o presidente Lula pediu votos ao pré-candidato Guilherme Boulos foi retirado do canal oficial do governo no YouTube. A transmissão, no entanto, segue disponível no perfil pessoal do presidente Lula na rede social. A CNN entrou em contato com o Palácio do Planalto, mas até o momento não tivemos retorno. Fundamental colocar nessa conversa os nossos analistas, Caio Junqueira, e recebo também Jussara Soares. Começo com você, Jussara. Boa noite. Qual foi a reação a essa fala do presidente Lula entre especialistas e, claro, no mundo político? Boa noite, Márcio, Caio, todo mundo que está aqui com a gente. Olha, essa reação veio imediatamente. Assim que a fala do presidente Lula pedindo votos para Boulos foi transmitida, imediatamente a gente já viu uma imensa reação, tanto da campanha do prefeito Ricardo Nunes, que já se antecipou que vai entrar na justiça eleitoral, questionando essa fala dele, mas também do presidente Lula, mas também outros candidatos. Eu sinto pré-candidatos no caso. Estamos ainda falando de pré-campanha. O tanto deputado Kim Kataguiri também disse que vai recorrer e Marina Helena, que é pré-candidata pelo Novo. Então já tem uma reação ampla ali no mundo político. A gente vê também o MDB já divulgou nota contestando, criticando e dizendo que vai buscar ali uma reparação a essa fala do presidente Lula. O PP também já disse que vai recorrer ali e questionar essa fala do presidente Lula. Bem, ali pelo lado do Palácio do Planalto, houve logo em seguida o ministro da Secretaria de Comunicação, que é o Paulo Pimenta, já disse que se tratar ali de uma manifestação do presidente que não poderia ser enquadrada na propaganda eleitoral. Mas, como você já disse aqui, né, Márcio, esse vídeo acabou sendo retirado já ali do canal oficial. Obrigado.